Então, por que que eu sou fora Tina? Porque Tina, inclusive, fez parte, né, da acumulação, da votação comigo, ela várias vezes não olhava nem pra minha cara, virava o rosto, se fazia de que, ai, aquela lá, aquela maquiadora lá, várias vezes no confessionário, que eu já fui em busca para assistir, ela estava se desfazendo, né, da minha pessoa, ela não conseguia gravar meu nome, né, e ela ficava rindo junto com os outros, né, da minha profissão também, né, a maquiadora lá só veio para maquiar, hahaha, então a maquiadora aqui tá pronta, né, tá pronta com os dedinhos prontos, junto com as suas cabritas e os seus cabritos para votar, não é mesmo? receber de braços abertos, né, Marida Eficiente? Inclusive, tem vaga para o curso, tem vaga para o meu curso, inclusive, uma especialização em várias técnicas de delineado, né? Inclusive, estão abertas as matrículas, né, Marida Eficiente? Vou botar aqui, Marida Eficiente, vou aproveitar, que aí a gente já dá um curso patina, e já avisa para as cabritas e para os cabritas que estão abertas as matrículas, para o meu treinamento de auto maquiagem, com 60% de desconto. Mas patina! Patina, a gente dá, né, patina. Deixa ela vir aqui fora. Quando ela vier aqui fora, a gente dá, né? A gente dá o curso. A gente dá patina, o curso patina. A gente dá, né, patina.